Projeto de lei que prevê mudanças na lei do silêncio em Belo Horizonte tem aprovação apertada em primeiro turno. A lei do silêncio já existe. O projeto pretende alterá-la. Os vereadores Alves Cortes e Altair Gomes são os autores. O principal argumento é que bares e restaurantes são importantes para a economia da cidade e que a limitação dos decibéis prejudica o movimento. A proposta também daria mais liberdade para escolas e igrejas. Por outro lado, muitos parlamentares foram ao microfone dizer que o que existe hoje já é suficiente para o funcionamento desses locais e que aumentar o volume permitido iria prejudicar o sono do Belo Horizontino. Depois de muita discussão, o projeto foi aprovado por 22 votos, um a mais do que o necessário. Leonardo Matos votou contra. Ele acha que a cidade perde muito porque aumenta a poluição sonora. Nós temos uma regra na cidade, uma regra já bastante flexível e que já é um inferno para a vida das pessoas. Nós estamos flexibilizando essas regras. Primeiro, porque a fiscalização não consegue ir atrás daqueles poluidores, porque realmente é um inferno. Segundo, porque elas já estão acima do suportável. Então, as pessoas que procuram o nosso gabinete, o semblante dela você não imagina. É um semblante de depressão absoluta. Portanto, eu beiro a irresponsabilidade o que essa Câmara fez aqui hoje. O vereador Lúcio Bocão votou a favor do aumento dos decibéis. Eu vou ter a favor porque a cidade de Belo Horizonte é uma cidade vocada para os bares e restaurantes. Se a gente restringir, nós vamos prejudicar aquela pessoa que quer ir divertir. Esse projeto é um projeto que ajuda o comerciante. Nós estamos em um momento de crise no país, na cidade. E Belo Horizonte é uma cidade de bares e de boteco. Então, a gente veio, eu recebi muitos donos de bares, de restaurantes, pedindo para a gente, a Câmara não atrapalhasse o desenvolvimento da cidade. Para um dos autores do projeto, Elvis Cortes, a ideia não é aumentar o barulho na cidade. Hoje, até as 22 horas, são 60 decibéis. E se nós pegarmos um decibelímetro agora, nesse exato momento, e colocarmos em qualquer ponto da cidade, ele vai chegar a 90 decibéis. Então, nós não estamos aumentando o barulho. O barulho já existe na cidade. A cidade cresceu, não é uma cidade de 10 anos atrás. A cidade, daqui a um tempo, ela vai ter vida noturna, como grandes metrópoles do mundo tem. Então, nós estamos, eu, vereador Altair, vereador Léo Burgueses, em conjunto, regulamentando o que já existe. O líder do governo, Márcio Lacerda, na Câmara Municipal, vereador Preto, disse que a proposta deve ser analisada com cuidado antes da votação em segundo turno. Eu vejo que a população belo-horizontina hoje, ela tem muitos questionamentos com relação ao aumento de barulho, né, dos decibéis. Mas também a gente vê, com carinho, as necessidades, principalmente que os músicos de Belo Horizonte, através dos bares e restaurantes, têm de trabalho. Então, nós temos que achar um consenso aí. Como o projeto está em primeiro turno, vamos esperar para ver se vai aparecer alguma emenda nesse sentido, ou se vai haver uma emenda de liderança, algum acordo, para que assim que ser ou aprovado, né, ou rejeitado pelo plenário, a gente possa opinar. E se aprovado, se o prefeito irá sancionar ou vetá-lo.